E aí, você gosta de salsicha? Bora dar uma olhada no microscópio pra ver se tem alguma coisa interessante, mas nossa, já deu pra ver ali que tá brabo o negócio, mas saber quanto tempo esse salsicha aí tá na geladeira, se ela tá meio podre, o cara já tirou um pedaço, deu pra ver que tem algumas coisas ali, fica aí que a gente vai ver melhor que bicho que é, nossa, já tem, cara, parece uns pedaços de inseto, nossa, é asa de inseto mesmo ali, viu hein? Caraca, é fiapo, cara, nossa, eita, nossa, meu, será mesmo que é isso que eu tô pensando, cara, mano, será, ó, o cara tá tirando um pedacinho, vamos ver melhor que bicho que é aquele lá, ó, colocou um pouquinho na lâmina, colocou uma aguinha, tá colocando a domínula também, vamos ver no microscópio pra ver o que é, nossa, forrado de verme, é o que eu imaginava mesmo, Nossa, olha aí, tá na salsicha, hein?